Música Por falhas em reconhecimento fotográfico, o Superior Tribunal de Justiça absolvem jovem negro condenado por roubo de carga O desembargador convocado, Otávio de Almeida Toledo, declarou a nulidade do procedimento e das provas contra um jovem negro condenado por roubo de carga no Rio de Janeiro depois de uma sucessão de falhas no reconhecimento fotográfico De acordo com o processo, a vítima teria descrito o criminoso como um homem negro de aproximadamente 1,75m de altura, aparentando entre 20 e 25 anos de idade Após repetir o reconhecimento pessoal em juízo, o réu foi condenado a pena de 6 anos e 5 meses de reclusão No habeas corpus impetrado no STJ, a defesa alegou, entre outras coisas que o reconhecimento do suspeito em juízo foi realizado de maneira viciada porque as pessoas que serviram de dublês tinham características físicas diferentes O relator no STJ, desembargador convocado, Otávio de Almeida Toledo, citou divergências sobre como a identificação por foto teria ocorrido na fase de inquérito policial além da hesitação da vítima para confirmar a identidade do réu durante a etapa judicial do processo Desta forma, o magistrado concluiu pela nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do Código de Processo Penal e absolveu o réu